Agora sim, esse é o álbum, aliás, uma pequena apresentação do álbum de figurinhas retrô do Uberlândia Esporte Clube e o responsável por esse projeto, por essa iniciativa, está com a gente. Vilmar Silva é filho de Uberlândia, promove premio futebol amador, aliás, o esporte em geral, tanto amador quanto profissional, há mais de 10 anos aqui na cidade de Uberlândia. Já fez o álbum de figurinhas do Campeonato Amador por várias vezes, também da Liga Nacional do Filho de Sal e agora faz esse lançamento do álbum de figurinhas retrô do Uberlândia Esporte Clube, nosso Furacão Verde. Chega mais Vilmar, fala para a gente um pouco desse projeto, parabéns pela iniciativa, mais uma vez, inovadora na cidade. Boa noite, Léo, é um prazer estar falando com vocês aí da manchete esportiva. Sou assíduo aqui, né, a gente vê sempre o que pode, o programa de vocês, vocês estão de parabéns. Vocês criaram uma linha, né, uma linha diferente, eu gosto dessa linha de vocês. Vocês têm aí o cara, dois que bate, um que sopra, o outro que conserta e está tudo certo. Mas assim, Léo, são grandes amigos, você particularmente. É um cara que sempre está me ferrando, mas é um cara que eu admiro muito. Você é um cara, para mim, completo, né, você já fez rádio, a web, inclusive comigo na Gara Esporte, você fez TV aberta, né, nós lembro de 2012, a gente tinha um programa que você que apresentava. Então, assim, para mim, se for olhar em completo, para mim você é um dos profissionais mais completos aqui de Uberlândia, né, e quem sabe até de várias partes do Brasil. Voltando aí ao alvo de figurinhas, quero primeiro agradecer a diretoria do Uberlândia. Em nome de toda a diretoria, né, eu agradeço o Flávio Gomit, que foi uma pessoa muito prestativa, quando eu falei da ideia do alvo de figurinhas, atendeu, me atendeu muito bem e já se propôs a ajudar no que fosse, me deu, né, um documento me licenciando para fazer o alvo de figurinhas, o primeiro da história do Uberlândia Esporte Clube, né, meu time do coração. A camisa está aqui, né, Léo? Sempre a gente com a camisa do Verdão e 98, né, a gente, 98 anos, a gente está fazendo a história do Uberlândia Esporte Clube aí e, se Deus quiser, no centenário aí nós vamos estar numa fase melhor aí do Uberlândia Esporte Clube. Pois é, tomara que seja assim mesmo, a gente torce para isso, Gilmar. Um pouco do que é o álbum, além de jogadores profissionais, o álbum também traz profissionais que trabalharam, né, pelo Verdão, tanto pela base quanto pelo profissional, né, Gilmar? É, a gente fez um mesclado, viu? É profissional, pois é diretoria, embora algumas pessoas não concordem, mas eu acho que o clube, ele se forma desde a pessoa que atende ali o portão da vila até na presidência. Então a gente tem que valorizar todos, você entendeu? Se a diretoria está lá, porque votar não pode ter para a diretoria estar lá. Eu falo isso muito tranquilo, porque eu não voto, viu, Léo? Então, sempre apoiei todas as diretorias que estiveram no Uberlândia Esporte Clube e, se Deus quiser, eu tenho um bom relacionamento e tive até hoje, esse ano a gente tem eleição, a gente não sabe se vai mudar ou não, mas se depender de mim, a próxima diretoria também vai ter meu apoio, entendeu? O que eu acho é que eleições, elas têm que acabar em qualquer tipo de eleição. Ela tem uma rivalidade, até enquanto tem eleição. Depois que as pessoas escolheram, até aquele pleito tem que apoiar, porque nós que gostamos do time, apoiamos o time, não adianta depois ficar batendo, batendo, batendo e não apoiar. Sim, quero dizer também que, sim, não tem um lado político, lado de quem vai ganhar, quem vai perder. Até agora eu tenho um bom relacionamento com a diretoria atual e o único candidato que eu já vi até agora mesmo que está se dizendo ser candidato é o Renner, que graças a Deus também tem um bom relacionamento. Me ligou, me dando parabéns pelo álbum, você entendeu? Então, a gente está lá, não uma oportunidade propícia das eleições, porque o momento nem é esse, mas os canais da Gasport vão estar dando espaço para todos que forem candidatos ao mesmo tempo, como nós tivemos a outra vez, como vocês tiveram. Voltando ao alvo, Léo, que foi a pergunta sua, a gente valorizou. Agora, o incrível, cara, é que como já passou gente boa por esse Bernândia, viu, Léo? É incrível. Os times, as pessoas, os jogadores que passaram pelo Bernândia, a gente vê que tem muito time em Série B do brasileiro que não tem jogadores que já passaram. Então, o futebol, ele é fantástico, porque, eu já até falei isso hoje, porque ele é uma caixinha de surpresa, né, Léo? Nem sempre você fazer um grande time, você vai ter objetivo. Entendeu? O Wesley está dando sinal lá, vai me pedir, Léo? Só para entrar aqui, eu quero só mostrar o álbum, como que esse álbum vai ser. O Silva até me pediu um hoje, um hoje, não deu tempo disso. Aqui não está fechado, mas o álbum vai ser desse jeito aqui, é um álbum completo, porém, a gente distribuiu todas as figurinhas em vários envelopes, porque o bom, o charme do álbum de figurinhas... É o colar figurinha. Procurar, né? Vai ter que procurar, porque está misturado. Então, vai assim, aqui vai lacrado, você entendeu? O álbum vai ser esse, né? Vou tirar ele aqui. Aqui tem, né, a gente põe na capa a nossa... Ele já está com dedicatória, Léo Anderson, já? Ainda não, ainda não. Isso é um boneco, é completo. A dedicatória do Edson é o Edson Silva. A dedicatória do Edson é o Edson Silva. Calma aí. Eu não põe no meio, a gente põe o pôster de 84. E aqui a gente vai indo. Você entendeu? Passou, primeiro a base, depois os profissionais. No final aqui, a gente tem algumas fotos que é interessante. Temos aqui o Juca Ribeiro. O Parque Sabiá. O Rutu, o ônibus tradicional, o Rutu. O Parque Sabiá. Os mascotes do Berlândia. E atrás, né? Como nada mais justo, porque o álbum não tem propaganda, mas nada mais justo que a gente... Essa página a gente concedeu para o Berlândia Sport Club. Ele está pondo os parceiros, né? Para valorizar o parceiro do clube. Porque sem os parceiros, ninguém vive, né, Léo? Nem nós, nem ninguém. Agora, homenagem da frente, além daqui de trás, é do Marcinho do Café Cajubá. Porque esse é guerreiro. A gente ajuda todos que podem. E está aí. Eu acho que o patrocinador... Acho, não. O patrocinador mais antigo do Berlândia Sport Club. São quantas figurinhas, Vilmar? 139 figurinhas. A gente chama de cromos, né? A medida da figurinha é 5 por 6,5, mesmo o tamanho das figurinhas da Copa do Mundo. E assim, a gente... Eu não tenho modéstia alguma em dizer que nosso álbum não perde qualidade, em termos de qualidade, viu, Léo? Para nenhum álbum desses de Copa do Mundo, a única coisa que acontece é que tem fotos que os jogadores mandam para a gente, que estão jogadores tão longe, então a qualidade da foto não... Não se liga... Diferencia. Não tem como, mas assim... Não, é ele te perguntar... E para adquirir, para o Mário, esse álbum? Então, esse álbum é o seguinte... Ele é comigo, né? Que adquire. Pessoas entram em contato comigo. Saiu uma matéria, se me permite, no Globosport.com no sábado. De várias pessoas, cara, de várias cidades. É incrível como... O papel parceiro. É, o papel parceiro. Inclusive, é incrível, Léo, o nome que esse Bernardo Esporte Clube tem. É surpreendente, você entendeu? Assim, de saber... E assim, os jogadores, cara, que passaram por aqui o carinho que eles têm pelo clube, pela cidade, você entendeu? Pela estrutura. É unânime os elogios. Eu falei com o Viola, essa semana. Viola, pediu até desculpas, não saiu no álbum e tal. Está com os negócios lá, então não tem como sair, você entendeu? Bruno Henrique, adoro o Bernardo, mas está aí nesse timinho de vocês aí, está no ativo. Esses ficam para uma próxima tiragem. É, tem que esperar os caras. O Bruno Henrique, pelo menos, deve dar uma baixada, né? Porque está lá em cima, né, cara? O time grande é muito difícil para um jogador que está no time. Agora, com todo respeito ao Flamengo, isso aí a gente tem que tirar o chapéu, que é o time do momento, né, em termos de Brasil e de América, né? Mas assim, para um jogador que está no time, no patamar, né? Vamos lá, no patamar, igual o Flamengo, é muito difícil a gente conseguir colocar a pessoa. Mas foi uma pessoa, assim, super educada. O Bruno Henrique, assim, desde quando ele estava aqui, eu tenho um bom relacionamento com ele. Eu lembro até, né, Léo, que na entrevista no final do ano, lá no jogo da Libertadores, entrevistaram o vô dele, e o vô dele mostrou o troféu da gente. Mostrou o troféu garra. E quando o Bruno Henrique veio aqui, quando ele jogou na final do ano, aqui no jogo do Atlântico, quando ele saiu, ele falou, pô, cara, você está aí até hoje e tal, no intervalo você vai lá e a gente conversa. Porque uma ideia com ele é um cara super gente boa, super gente fina. O Elis, parece que é... Só, então, desculpa interromper, mas eu posso divulgar aqui o seu telefone para o pessoal adquirir? Claro, claro, pode divulgar. Pode pôr na tela aí. Aí, até agradeço a vocês. O Elis, você queria falar alguma coisa comigo aí? Então, Vilmar, primeiro, vou mostrar uma coisa. O que eu quero agradecer ao Vilmar? O prêmio que nós ganhamos aqui do Manchete Esportiva. Na época ainda do Futebol Berlândia, canal EC. O programa ganhou do Garra. Obrigado, Vilmar, por esse prêmio. Nós ganhamos duas vezes já. Isso aqui, um ficou comigo, o outro até com o Renato. Legal, legal. Quando a gente fez 10 anos, o Léo falou aí de 10 anos, se Deus quiser essa pandemia passar, esse ano a gente vai para... A gente tem o esporte ainda esse ano, a gente vai para o 14º ano. Estou roubando 4 anos do Garra, mas desculpa. Muito legal. Vilmar, só uma pergunta. Como foi para conseguir catalogar as fotos de todos os jogadores, principalmente os mais antigos? Foi muito trabalho. Então, Léo, eu sempre trabalhei... Só mais uma coisinha. Te cobrar, que quando der essa edição que a gente ganhou, eu já conversei com você na premiação, depois do Alpes, você tem que fazer o jogo de botão do Berlândia. Esquece não. Então, se o Léo permitir ir aí... Pode seguir, pode ir. Você pegar a bola lá para trás, Léo, naquele racha nosso. Claro. O Wesley põe no gol, porque ele é goleiro, vai ser meio complicado. Mas lá tem aqueles golzinhos de treino, então o boy a gente coloca do lado do gol, do gol normal, para ele participar com a gente. Ele é goleiro de bola rasteira. É. Então, o Wesley, essa pergunta é muito pertinente. As pessoas acham que fazer um alto de figurinha é simplesmente começar, vou fazer um alto de figurinha. tem três meses que eu estou trabalhando em cima do alto de figurinha. Você entendeu? E é muito difícil, é muito trabalhoso. Eu sempre sou um cara que trabalhei com projetos, o Léo sabe disso. Eu tenho projetado tudo que eu tenho que fazer dentro do ano. Você entendeu? Assim, esse ano é um ano ativo que as coisas acumularam, então tem, pela situação, tem coisas que não vai dar para fazer esse ano. então esse álbum de figurinhas do Bernardo Esporte Clube ele já estava dentro do projeto. Mas eu esperava soltar ele num momento melhor. Porque é um álbum desse, se você soltar ele no Bernardo classificado, pessoal indo nos jogos, é diferente. Mas, por outro lado, depois que eu comecei a publicar, o dia que eu falei, não, vou mandar isso aí, você é agora. Porque, cara, eu entrava, você ia para a televisão só quando ele ia. ficar em casa, a gente não está em casa. Você ia para as redes sociais só quando ele ia. Eu falei, eu vou dar uma quebrada nisso, pelo menos nas minhas redes. E comecei a publicar as fotos do Bernardo Esporte Clube. Graças a Deus, a coisa bombou. Como eu comecei a publicar, jogadores começaram a aparecer. Um jogadorzinho ia falando para o outro. E a gente foi e deu no que deu, e saiu essa alva. Agora é incrível. Se fosse para me fazer um álbum normal, menos de 500 jogadores, não caberiam no álbum. Inclusive, agora, o que está acontecendo? Os jogadores que já estão me procurando, o que eu estou fazendo? A gente está fazendo a figurinha dele e mandando, sabe, vai mandar um álbum para ele e vai colar a figurinha em outro álbum. Entendeu? Porque a figurinha é muito complicada você fazer. Se você faz uma tiragem, é um valor. Se você vai fazer outra tiragem, é o mesmo valor. Então, fica muito alto o custo para fazer um álbum de figurinhas. E no álbum de figurinhas as figurinhas são todas colantes, entendeu? É autoadesiva. Então, é muito trabalhoso para colocar isso dentro de saquinhos separados. Eu tenho até que assaltar aqui as pessoas que trabalham comigo, né? A minha irmã que cuida dos negócios, do meu cunhado. Até o Cauã, viu, Léo? O Cauã que editou a maioria das figurinhas. O Cauã já está trabalhando com o Corel Draws, entendeu? A minha sobrinha que está formando em jornalismo, faz os fotocop, dá as fotos para mim. E a gente está trabalhando em família, eu estou falando para eles, eu estou quase aposentando, Léo. E já falei para eles, quando é que vocês querem que a gente montar a agência, né? Porque aí a agência chegar a esportes e deixar eles tomarem a conta do barco, eu já estou chegando ladeira abaixo, né, Léo? Ouviu, Mari, só para a gente encerrar rapidinho, a parte da arrecadação é convertida, né, para doação em cestas, né, você vai ajudar também as pessoas que estão precisando nesse momento da pandemia, né? Sim, Léo, é deixar claro que todos os meus, todos os meus projetos, você já participou de alguns e sabe, assim, o homem de figurinha ele estava liberado pelo presidente, os jogadores e tudo, já estavam liberados independente de questão social ou não. Mas só para você ter uma ideia, em 2012 nós fizemos a musa do Amador, nós arrecadamos 3 mil litros de leite, 3.500 litros. Em 2013 nós fizemos 5 mil litros de leite. A gente faz esse trabalho, Léo, eu nunca me candidatei a nada, a nenhum cargo eletivo, não tenho intenção de me candidatar, a gente faz esse trabalho, a gente tem os nossos projetos sociais, você entendeu? independente de querer alguma coisa em troca e essa parte desse álbum a gente não sabe quanto é ainda, porque também a gente não sabe o que vai ser arrecadado, mas pode ter certeza que parte desse álbum vai ser parte de a gente vai doar em cesta básica em álcool no momento a pesquisa que só tem um jeito, viu, Léo, da gente sair desse momento. É todos nós nos unirmos, quem puder ajudar os outros, ajudar, porque o que mais precisa hoje é que a pessoa fique em casa, e para ficar em casa tem que pelo menos comer, ter o básico, se cada um ajudar, e quando eu digo ajudar, não é dar toneladas ou quilos, acho que com um quilo, sendo de bom coração, você vai ajudar a todos, viu, Léo? Com certeza, mais uma vez, obrigado pela participação com a gente, Machete Esportiva está à disposição do Garra para divulgar as coisas do Garra Esporte, enfim, a gente tem essa parceria forte aí, você sabe que as portas estarão sempre abertas. Quero agradecer vocês, Léo, e sou fã de vocês, viu, assim, a gente assiste vocês, é recípro. Bate um pouco doído, às vezes, mas faz parte, olha a cara do Léo, sei doidinho para dar uma pancada, eu tenho até dó do Alessandro que vai entrar aí agora, grande amiga Alessandro, grande amiga Alessandro, Alessandro já está molando lá o facão, olha, eu tenho um carinho especial para você, né, cara, falar assim, você está bem aí, mas posso ter certeza que as portas da Garra Esporte estão sempre abertas para você, meu amigo, porque você é um dos profissionais que tem demagogia alguma, você sabe, nós somos amigos, um dos profissionais que eu mais admiro, tem um cara estudioso, entendeu, esse meio, acho que muitas vezes assim, desculpa, está me alongando, eu não tenho formação profissional nenhuma, né, uma vez, Léo, eu escutei um cara falando, pô, esse cara acha que ele é jornalista, eu não sou de responder nada, não sou de bater em ninguém em rede social, em lugar nenhum, mas quando o cara fala assim, perto de você, você está diferente, então eu falei para o cara, olha, eu nunca falei, falei eu, que sou jornalista, você entendeu, o seu, não tem intenção de ser, sou um aprendiz de marketing, você entendeu, agora no marketing, desculpa, mas no marketing, eu já fiz algumas coisinhas, né, se você participa do esporte, você deve, devista algumas coisas que a gente fez, quero agradecer a todos, parabéns, vocês continuem na linha, esse negócio de trazer, esses grandes aí, da Fox aí, de outros canais aí, é muito interessante, principalmente nesse momento, Deus abençoe a todos aí, e a gente se encontra aí, viu, Léo, dezembro, estamos aí, se Deus quiser lá, viu, o bolzinho, camisa do caó, deve servir para isso, eu vou ser mesmo, tá bom, gente, obrigado, pra ir lá, ó, eu, vou mandar um, um álbum completo aí, com a manchete esportiva, vocês brigam aí, falou? Pode deixar, fechou, pode deixar. No próximo programa, vocês mostrem aí, brigam aí. Valeu, Valeu, mais uma vez, obrigado, forte abraço. A gente vai pro intervalo rapidinho, na volta, o Alessandro Marques, já tá aqui na espreita, aguardando, iniciar, o bate-papo sobre, conselho deliberativo do Belante, a gente vai pro intervalo rapidinho, e volta. E aí, Legenda Adriana Zanotto